A noite do último sábado foi de festa para os integrantes do Lions Clube Canaã em Ariquemes. Durante uma solenidade de posse da nova diretoria que aconteceu no Salão de Eventos da Organização, o então presidente André Rosseto assumiu o seu segundo mandato para o ano leonístico 2018-2019. A gente tinha uma expectativa muito grande, né? Então, como era o primeiro ano nosso na presidência, a gente tinha uma expectativa de suprir muito grande. Graças a Deus a gente conseguiu suprir essa expectativa. A equipe do Lions trabalhou muito unida. A gente tem muito a agradecer a essa equipe que durante todo o ano desenvolveu um grande trabalho. E para esse próximo ano a gente espera cada vez mais aumentar os nossos trabalhos, né? Então, a gente sempre fala que um presidente tem sempre que superar o outro presidente. Então, como o presidente desse ano que está se fechando do Lions sou eu, vou ter que me superar esse ano novamente. A gente está trocando apenas alguns componentes da equipe, tesoureiro, secretário, porque o pessoal está cansado, né? Então, a gente sempre procura alternar alguns cargos na direção. Mas eu fico contente que o Lions, mais uma vez, me deu essa oportunidade de continuar mais um ano à frente do Lions Canaã. E é isso aí, a gente quer trazer mais serviço para a comunidade. E acredito que essa oportunidade que eles deram foi porque o serviço foi bem feito. Durante a solenidade, os membros falaram sobre a experiência e satisfação em poder fazer parte do Lions Clube Canaã, que tanto faz para a sociedade ariquemense e da importância da contribuição e comprometimento de cada um. Dorival Gaspar, que já é membro há 26 anos e também já passou pela presidência da instituição, assumiu durante a posse o cargo de diretor financeiro. Para mim é uma honra, mais uma vez, falar de leonismo, até porque a gente tem uma história muito grande dentro do leonismo. Como você disse, há 26 anos, desde 1992, a gente está à frente do leonismo, a qual já fui tesoureiro por várias passagens e outras diretorias. Fui presidente deste clube também, onde fundamos, na época, com os diretores, com os associados, o nosso projeto de inclusão digital com a parceria com a Crediari, que é um fruto que nós deixamos aqui também. E é um orgulho grande, porque você poder fazer o bem sem olhar a quem, doando um pouquinho daquilo que você conquistou, que Deus lhe deu durante a sua vida, e você poder dividir com alguém que às vezes precisa, é muito louvável, é muito importante. Então, eu fico feliz, é uma entidade que realmente vem fazendo um grande trabalho na região de Ariquemes, no Grande Vale do Jamari, e com certeza, este mandato da gente como diretor financeiro, tesoureiro, como chama, o mandato do André como presidente, do nosso secretário Alessandro e de todos os diretores que vão ser empossados hoje, e também dos companheiros domadoras, será muito importante e iremos continuar fazendo um trabalho maravilhoso para a nossa comunidade. Lions Club Internacional é atualmente a maior dentre as organizações internacionais de clubes de serviço do mundo, voltada para serviços humanitários com a missão de capacitar os voluntários para que possam servir as suas comunidades e atender as necessidades humanas. A gente costuma dizer que toda a sociedade, ela precisa de ter pessoas ou entidades que façam alguma coisa pelas pessoas que são mais carentes, pelas pessoas que são mais necessitadas. Infelizmente, os nossos órgãos públicos não podem atender todos eles, nós que estamos aqui, tanto na sociedade como nos clubes de serviço, temos que fazer essa parte para ajudar. Então, o Lions é muito importante nessa situação de estar buscando as pessoas que têm necessidade, procurando ajudá-las da melhor maneira possível. No decorrer do ano, diversas ações são desenvolvidas pelo Lions Club Canã em Ariquemes, como exames de vista, tratamento para a fissura lábio palatal, o prêmio Destaque Leão, a venda de tambaqui assado com preço simbólico durante a Expo Vale, entre diversos serviços sociais voltados para a população. O Lions desenvolve vários trabalhos durante o ano. Um dos trabalhos é a Semana Santa, onde a gente faz a distribuição de cerca de 3 mil toneladas de peixe para a comunidade carente. O prêmio Destaque, que no final do ano a gente faz a premiação das empresas profissionais que destacaram na nossa sociedade. Desde o ano passado, essa pesquisa é feita através do site do Lions, onde a gente conseguiu transparecer com uma transparência muito maior. E os exames de vistas que a gente faz todo mês, cerca de 30 a 40 exames de vistas todo mês a gente está fazendo aqui. O curso de inclusão digital, onde a gente forma 160 alunos todos os anos. Dia das Crianças, no Natal, doação de cestas básicas, encaminhamento para as crianças que lançam com live para tal. Então, durante o ano, o Lions faz grandes trabalhos perante a comunidade. Além de ajudar outras associações, como Direito de Viver, Amar, que a gente também é parceiro, está sempre ajudando eles também. Além de ajudar eles também.